Bom, essa questão agora envolve uma função do segundo grau. Observe-o. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função FT igual a menos 2T ao quadrado mais 120T, em que T é expressa em dia e T igual a zero é o dia anterior à primeira infecção. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia? A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas e uma segunda dedetização precisou acontecer. A segunda dedetização começou no dia, e qual dia foi? Veja só. Vamos transformar essa função em uma equação de segundo grau? Então, vou fazer aqui. Menos 2T ao quadrado mais 120T, igual a 1.600. Porque quando chegar à marca de 1.600 pessoas, aqui vai ser realizada uma segunda dedetização. Então, organizando aqui, a gente vai ter menos 2T ao quadrado mais 120T, traz esse 1.600 para o primeiro mesmo ficar negativo, igual a zero. Então, o valor de A é menos 2, é o número que acompanha aqui T ao quadrado, o valor de B é 120, é o número que acompanha T, e o valor de C é menos 1.600, é o termo independente. Então, vamos usar aqui a primeira fórmula, a fórmula de delta. B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado é 120 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 2, vezes C, que é menos 1.600. Então, veja, 120 ao quadrado, se você fizer 12 vezes 12, dá 144. Acrescenta dois zeros, que é 120 vezes 120. Aqui, menos com menos é mais, mais com menos é menos. Então, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 1.600 vai dar 12.800. Então, o valor de delta será 14.400 menos 12.800, que vai dar 1.600. É um quadrado perfeito. Como é um número maior que zero, a gente sabe que tem duas raízes reais. Então, vamos usar a segunda fórmula aqui, ó. Vamos usar o x, que é menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2A. Segunda fórmula aqui. Ó, x vai ser menos B. O valor de B é 120. Então, vai colocar aqui menos 120. Lembrando que esse menos é o menos da fórmula, né? Mais ou menos a raiz de delta. Delta deu 1.600. Dividido por 2A. 2 vezes menos 2. Então, aqui, ó. Menos 120. Mais ou menos a raiz quadrada de 1.600 dá 40. E aqui, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, o x' vai ser menos 120 mais 40. Dividido por menos 4. Então, menos 120 mais 40. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Vai dar menos 80. Dividido por menos 4. Menos com menos é mais. Então, 80 dividido por 4 dá 20. Já o x' vai dar menos 120 menos 40. Menos 40 dividido por menos 4. Sinais iguais aqui agora. Menos 120 menos 140 dá menos 160. Dividido por menos 4. Então, menos com menos é mais. 160 por 4 dá 40. Então, a próxima dedetização, ela vai acontecer no vigésimo dia. Depois vai acontecer no quadragésimo dia. Mas ele quer saber a segunda dedetização. Então, vai ser no vigésimo dia. Alternativa B. Ok? Ok? Ok?